Alunos da Rede Pública Estadual da Educação Infantil, dos ensinos fundamental, médio e de jovens e adultos terão direito a um lanche minutos antes do início de cada período escolar servido pela unidade de ensino onde está matriculado. Este é o pedido do projeto de lei nº 69, barra 2017, de autoria do deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O projeto recebeu parecer favorável nas comissões temáticas e logo estará apto para ser aprovada em plenário. O autor da matéria, o deputado estadual Eduardo Botelho, justifica o pedido com argumentos de que é preciso diminuir a deficiência alimentar, sobretudo de estudantes de famílias carentes que não dispõem de acesso à alimentação com teor nutricional adequado. Estudos publicados recentemente apontam que uma alimentação adequada é essencial para o bom funcionamento do organismo de indivíduos, submetidos a atividades que exigem concentração e raciocínio. O projeto, assinado pelo deputado Eduardo Botelho, estabelece que o Estado será o responsável pelos cursos do lanche, que deve ser servido 30 minutos antes do início das aulas. O projeto de Mato Grosso